E aí, galera apaixonada pelo Ceará? O jogo contra a Ponte Preta nos trouxe uma montanha-russa de emoções, e hoje vamos analisar o que o nosso técnico, Guto Ferreira, desabafou sobre o polêmico lance que resultou no gol anulado do Saulo Mineiro. O empate em 1x1 com a Ponte Preta deixou uma marca de frustração, especialmente por um lance crucial. Nosso treinador, Guto Ferreira, desabafou sobre a decisão do VAR de anular o gol de Saulo Mineiro, argumentando que não conseguiu enxergar uma clara mão na bola. Ele destacou que as imagens deveriam ser claras, sem espaço para interpretações subjetivas. Guto não escondeu sua insatisfação, mencionando que o resultado poderia ter sido 2x0, o que poderia ter mudado a dinâmica psicológica do jogo. O impacto desse gol anulado não é apenas no placar, mas na forma como o time encara a partida e nos deixa com a pergunta, teria sido esse gol anulado o ponto de virada? Além disso, Guto Ferreira analisou a postura da equipe ao longo do jogo. Ele reconheceu que o primeiro tempo não foi dos melhores, mas ressaltou que houve ajustes e melhorias na segunda etapa. Ele destacou os erros de posicionamento que precisam ser corrigidos e a importância de evitar situações de risco desnecessárias. O desabafo de Guto Ferreira nos mostra o quanto o VAR pode influenciar o andamento e o resultado de uma partida. Cada lance, cada decisão, pode ter um impacto profundo em todo o jogo. E você, o que achou do desabafo do nosso técnico? Concorda com a avaliação do lance? Deixe a sua opinião nos comentários e vamos continuar apoiando o nosso vozão. Até o próximo vídeo, e não esqueça de deixar seu comentário.